Pia, peraí. Pode ser de gremando a quem tá indo? Você é doida e é legal. Viu, tem que avisar ela, Pia? Fala em baixo. Eu vou ficar preocupada com você. Eu vou arrumar o seu peraí, Dona Muzota. Eu vou ficar preocupada. Se ela sonhar que a gente saiu e não der certo lá, a gente vai ter que ir pra não voltar. Homem, eu tô com a impressão que Maria vai se escapulir, viu? Maria é exuciosa. Não sei não. Vamos prestar atenção. Música Ei, bonitinhas. Bota, bota, bota. Bota o açúcar. Já botei. Aonde? Vem aqui aí, Jurema. Vão pra onde? Não, gente. Ela só limpa na parede. Cuida, bestalhada. Desuada. Lesada. E muda-se de roupa pra quê? A Jurema não percebe, né? Desce. Tá ali, ela outra, ó. Cochichando com as tofas. Pegou a gente no flagra, Lesada. Como que ia fazer agora, tia? Ia fugir, a bestalhada. Tu passou, tia? Um tampo. Você é um tampo. A gente não conseguiu porque você ficou demorando. Fazer o quê agora, tia? Pelo amor de Deus. Pia que a gente chegando, ó. Clodoalda. Não, não. Pode ir passando. Menino, o que foi que aconteceu, hein? Que você já voltou da carro. Por quê? Não deu certo, né? Não rolou. Por quê que ele não quis? De besta que ele é. De besta que você é. Não. Perdeu um partidão daquele, imbecil. Não, tia. Eu fazia tudo direitinho. Tudo direitinho? Comia, dormia, comia, dormia. Aí está direitinho. Você disse que era pra aproveitar a comida, tudo que tiver. Clodoalda, você é lesado. A gente já estava planejando aqui de ir-se embora dessa casa. Eu e sua irmã. Pra ir morar com vocês. Deu certo, né? Retardado aí. Mas por que vocês queriam ir embora daqui? Por quê? Por quê, Clodoalda? Você não sabe. A bechada, eu fui me casar com o Astolfo. Diga aí, surpresinha. O que aconteceu? O que aconteceu? Jurema, tabuçuda de Astolfo. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Interrompeu o casamento. Ainda casou com ele. A gente está aqui sofrendo humilhação. Comendo pão que o diabo amassou. Ed, tá bom. Não deu certo. Agora eu quero saber mais de macho, não. Jogar bola. Eu quero jogar bola. Bola, bola. Você não sabe é a pior, minha filha. Não adoeceu, Ciquinha? Vai se tratar? Ixi. É a Raiminha enxotar agora, né? Sai, sai. Eu quero jogar bola. Eu disse que essa brincadeira não dava certo. Maria, deixa de estar em cima desse menino, moleque. Uma, duas, meia e já. Ei, mamãe. Tinha bala, vai. Tinha bala, vai. Vai, vai. Tinha. Calma, Tinha. Tinha, calma, Tinha. Fique na sua, Jura, mas não se meta não. Vai, vai. Vai cair o vento do menino. Vai, joga a palma que bate, Tinha. Jaca, peraí. Tinha, vai. Tinha. Não, vai para lá, mulher, com esse negócio. Ih, você vai me expulsar, é? Tinha, vai tirar aquele negócio novo. Deixa ele te dar um cheiro. Essa Maria tem jeito não, viu? Está ali tossindo em cima de todo mundo. Vai para lá, Tinha. Vai, está tossindo em cima do meu dedo. Sim, está com nojo da Tinha. Não, é porque você vai que não dá certo. Bora. É, mas está bom. Vamos brigar, viu? Ô, Clodoalda. Fala, meu Deus. Ele está falando de quem aí, hein? O que é, Jura? Sai, me solta. Me solta e não manda. Eu planto a mão na toba dessa vergonheza. Achou, você me expulsou? Tinha, velho, responsável. Estou em cima do menino. Chega, Duvinho. Chega. Vai se proteger, né, meu filho? É, meu pai. Pronto, meu filho. Agora sim está protegido. Pode crer. Acabei de chegar, hein? Não, irmão. Ixi, mãe. Meu crau, viu? O que foi? E agora dá para meter as fitas com o pai, hein? Que meter fita o quê? Estou protegendo ele. É, protegendo ele. Protege mesmo. Para os homens não pegarem, hein? Não, é porque a Tinha estava tossindo em cima do menino. Ixi, mãe. Sua Tinha estava o quê, meu irmão? Tinha estava tossindo em cima do menino aqui. Cala, velho. Não tem educação, não. Não tem escrúpulos, não. É, irmão. E você? Está tossindo também na fé do menino, hein? Pulei o muro da escola Para correr atrás de pipa Joga a conversa fora Bilocar em fita Mata gato de pedrada Rasgar lixo no vizinho É muita ocorrência Para um sozinho Tá bom, tá bom. Minsoca. Vocês querem o quê, hein? Ei, vocês estão pensando que vocês estão lidando com doida, é? Não. Se liviam, Juliano? Solamente. Achou, minsoca. Achou. Achou. Quase que eu vendi o cão no esporte ontem. Você ainda está com esse negócio do cão no esporte. Ei, boy. Mas, rapaz, quando eu vi o cão no esporte, Correu mais que o relógio com alguma coisa. Pode crer. Mas eu vou vender esse cão no esporte, boy. Não, deixa isso. Minha trax eu comprei outra. Eu serrei o cano da minha trax. Agora está papotando. É só trax? Só anda de trax? Ei, comadio. Eu também ando às vezes de frentes, tá ligado? É só de trax, né? De quê? De frentes também. Não, não. Não, não. Não, não. Fala, meu Deus do céu, mano. Uns tampos são... Ainda bem que deixaram um brinquedo aqui. Agora eu vou ficar em isolamento aqui, né? Amaral. Ai! Ei, achou? Jurema! Maria, tem suado aí para a doença não pegar nos cachorros. O quê, Jurema? Tem suado aí para a doença não pegar nos cachorros. Fecha a janela. Ei, Jurema. Oi. Só uma coisinha? Não. Por favor, sério? Não. Já está cega? Bota o oi aí na fechadura, bote. Pega o oi. Pega o oi. Tampo. Imunda. Sapirico. Pega a máscara. Meu Deus do céu. Agora todo mundo tem máscara até o coroa. E cadê a sua? Não tem máscara não. Então oi. Rua, vagabundo. Não, Jurema. Doce. Doce. A única bactéria que eu vou pegar é de gera bactéria, viu? É o que gera. Era bactéria. Eu jurei, mãe. Cadê a tia, hein? Eu tranquei ela lá no quarto. Por quê? Porque ela está com uma tosse muito forte para não pegar na gente. Não, Jurema. Isso não se faz, não. Deixa a outra trancada. Eu deixo. Vou fazer um codoalda. Vá. Codoalda, você acha certo que estou fazendo o vinho trancar a tia? Você acha certo? É certo sim, porque ela está doente. Ela é nossa tia. Ela é nossa tia, mas ela tem que se cuidar. Essa historinha não é certo, não. Ela é nossa tia. Vou levar lá na doutora. Fica um codoalvinho. Codoalda! Codoalda! Eita? Fica aqui com ele. Ai, ai. Bora que esse menverra aqui a noitorinha. Tia! Codoalda. Ela estava trancada. Eu tinha esquecido. Tia! Codoalda! Liberdade não! Espera aí, pode pagar. Você vai para o hospital agora. Vou. Mas tira essa porta. Não. E não vem a tosse aqui não. Codoalda, tia. Codoalda! 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 E lá vem as gritaria dela Tia! Tia! Ixi pra que isso de máscara ré Tia estamos se prevenindo aqui Pega aqui a prevenção de vocês Pega! Marra-se embora Pampos desse ó Tia, pelo amor de Deus Deixa eu pedir só uma coisa senhora Quando a senhora fotocitou assim ó Pra que? Pra me proteger Aí pra torcer eu tenho que fazer como? Não, Clodovaldo eu faço assim na hora de cheirar Pra conferir, entendeu? Que é bora logo que eu venho, bora Maria! Ei dona, mas eu tá aqui, diga Posso terminar a consulta? Você deixa eu terminar? Diga mulher! Você está, eu acho que só com uma gripe Não é aquele negócio novo não, né? Não, eu acho que não, mas pro desencargo de consciência Você fica aí em quarentena Por o que? O que é desencargo? Maria! Responda mulher! Ela tem que falar minha língua, Clodovaldo Se essa mulher tem remandando aí pra... Não tá entendendo? O que é desencargo? Maria! Sem desencargo Pronto Mas diga Você vai deixar eu falar ou não vai? Fale mulher! Pelo amor dela Ele eu grito mais alto que você É o que? É sim Sempre se enxerga A via mulher Não pegue ninguém, não abrace E não pegue um clodovinho de jeito nenhum Tá ouvindo o dia Tô ouvindo Não pegue nele Use máscara Isso é É porque abafa sua voz Todo mundo vai adorar Certo E começou a chover Não toma banho de chuva Não toma banho de chuva Isso E o que mais doutora? Pode beijar na boca? Claro que não Se não é pra tocar na pessoa Como é que você beija sem tocar na boca? Pera aí doutora Então quer dizer Pera aí Não pode beijar Não Não pode abraçar Não, nem pegar na mão Doutora Isso é a mesma coisa de estar casada Só que com gripe É Bom tá bom Então não tem do que se preocupar não Não E use máscara E use álcool em gel na mão Então ouvir que eu for tossir Eu tenho que Assim Doutora Mas me tira uma dúvida É sério A máscara Quem tem que usar é eu que estou tossindo Ou quem está perto de mim Para não pegar Todo mundo Para prevenir Não é não doutora Você usa para não passar para os outros E os outros usam para não receber de você E ela traz o lado dela Ave Maria Tira isso Ave Maria Precisa mais disso Não Jurema aqui não está doente É só com a gripezinha Só com a gripezinha é a besta A doutora disse Foi E aí Não precisa não criatura Jurema Agora tem como É assim Ela pediu só para eu comprar uma de remédio Só quando tem um dinheiro Não tem um cartão Você compra Não Maria Para você Abaixa um limãozinho com mel É o que amor? Limão com mel Ixi Limão com mel resolve? Resolve E você tem aí Jurema? Não sei lá para eu escutar Não tenho não Escutar? É limão com mel não é aquela banda não Ah sim Ah tá É não lesada Limão mesmo Sim Limão com mel Ai Maria Hein? Que é isso Jurema? Está sofrendo o queijo Está dando o que Jurema? Um adoro Pois não receba não Jurema Que é perigoso É vontade de peidar É deve ser É não Eu acho que o menino vai dar cedo É o que? É Eita desmaiou Clodovada Eu vou ligar para a doutora Vai Vamos levar ela Não tem negócio que ligar não Vamos Cadê o celular tia? Clodovada cuida que eu não vim Clodovada Volta aqui menina Vamos simbora Bora Jurema Bora Jurema O que foi Jurema? Peidou ou foi? É nada Ei gente Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo Por causa desse seu like aí também Gente ó Um recadinho aqui Do que que é isso na TV viu Saúde é coisa séria Leve a sério viu Olha Mantenha as mãozinhas sempre lavadas Para não correr risco Se você tiver pelo menos tossindo Mantenha a distância das pessoas Uns dois metrinhos Não vai lhe fazer mal não Quando for tossir ó Aqui ó Tussa aqui que é para proteger Evitar abraços Beijos Se for para Calma Jurema Tem que fazer assim Também nem tem nariz para espirrar Ai bichinho E também gente Se você for para locais públicos Use máscara só para garantir tá bom E se você tiver pelo menos tossindo Use máscara também para proteger as outras pessoas Essa é a dica ó Mantenha sempre as mãozinhas lavadas Alquim gel direto Viu Valeu Um cheiro E a nós E fui E chose E choice E quando for cumprimentar com o povo É assim É Evitar os abraços Tudo isso que a gente passou aqui Tá bom Evita abraço Evita Oh coisa boa Estou nem ralha abraçada É Eu e eles já estamos livres